Oh, quem sofreu sempre tem que procurar, pelo menos me achar, razão para viver. A vida é um motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. A vida é um motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. A vida é um motivo pra sonhar.